Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, psicoterapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius. Se você está procurando psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, WhatsApp ou Instagram. Os endereços de contato estão todos na descrição. Hoje eu vou ler alguns trechos que eu selecionei do livro Vida Simbólica Vol. 1, de Carl Gustav Jung, mais especificamente da Conferência de Tavistock nº 3. Esses trechos são importantes para entender os temas de complexo, análise de sonhos e os limites da psicoterapia. Um complexo é um aglomerado de associações, espécie de quadro de natureza psicológica mais ou menos complicado, às vezes de caráter traumático, outras apenas doloroso e altamente acentuado. Tudo que se acentua demais é difícil de ser conduzido. Se, por exemplo, qualquer coisa é muito importante para mim, começo a hesitar quando tento executá-la e provavelmente os senhores já observaram que, ao me fazerem perguntas difíceis, não consigo respondê-las imediatamente, porque o assunto é importante e o meu tempo de reação muito longo. Começo a gaguejar e a memória não fornece o material desejado. Tais distúrbios são devidos aos meus complexos, mesmo que o assunto tratado não se refira a um complexo meu. Trata-se, simplesmente, de um assunto importante. Tudo que é acentuadamente sentido torna-se difícil de ser abordado, porque esses conteúdos encontram-se, de uma forma ou de outra, ligados com as reações fisiológicas, com os processos cardíacos, com o tônus dos vasos sanguíneos, as condições dos intestinos, a inervação da pele, a respiração. Quando houver um tônus alto, será como se o complexo particular tivesse um corpo próprio e, até certo ponto, localizado em meu corpo, o que o tornará incontrolável por estar arraigado, acabando por irritar os meus nervos. Aquilo que é dotado de pouco tônus e pouco valor emocional pode ser facilmente posto de lado porque não tem raízes, não é aderente. Tudo isso se explica pelo fato de a chamada unidade da consciência ser mera ilusão. É realmente um sonho de desejo. Gostaríamos de pensar que somos unificados, mas isso não acontece nem nunca aconteceu. Realmente, não somos senhores dentro da nossa própria casa. É agradável pensar no poder de nossas vontades, em nossa energia e no que podemos fazer. Mas na hora H, descobrimos que podemos fazê-lo até certo ponto, porque somos atrapalhados por esses pequenos demônios, os complexos. Eles são grupos autônomos de associações. Com tendência de movimento próprio, de viver em sua vida independentemente da nossa intenção. Continuo afirmando que o nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo constituem um indefinido, porque desconhecido, número de complexos ou de personalidades fragmentárias. Senhoras e senhores, agora vamos ultrapassar a fronteira em direção aos sonhos. Não quero dar aqui nenhuma introdução à análise unírica. Creio que o melhor caminho é mostrar-lhes como procedo em relação a um sonho, e assim não se faz necessária uma explicação de ordem teórica, pois os senhores poderão ver quais as minhas ideias subjacentes. Logicamente, faço um grande uso dos sonhos, pois eles constituem uma fonte objetiva de informação no tratamento psicoterapêutico. Quando nos é apresentado um caso, é muito difícil conter a torrente de ideias sobre ele. Mas quanto mais se souber sobre o caso, mais se deve fazer o esforço heróico de não saber, para dar uma chance em aberto ao paciente. Tento sempre não ver e não saber. É bem melhor passar por estúpido, fazendo aparentemente papel de bobo, pois assim o paciente pode, com mais liberdade, apresentar o seu material, o que não significa que nos devemos fechar o tempo todo. Esse é o caso de um homem de 40 anos, casado, que nunca antes esteve doente. Sua aparência é boa, dirige uma escola pública. É um fulano muito inteligente que estudou uma psicologia atualmente ultrapassada, a psicologia de Wundt, que nada tem a ver com os detalhes da vida humana, movendo-se na estratosfera das ideias abstráticas. Recentemente, esse homem sentiu-se muito perturbado por sintomas neuróticos. Uma espécie de vertigem o dominava de tempos em tempos. E mais, palpitações, náuseas e um estranho ataque de fraqueza e exaustão. Essa síndrome é o quadro de uma doença muito comum na Suíça, a doença das montanhas, mas que frequentemente acomete pessoas não acostumadas a alturas. Perguntei-lhe, o senhor não está sofrendo dessa doença? Respondeu-me, sim, o senhor tem razão, exatamente como a doença das montanhas. Perguntei-lhe ainda se havia sonhado nos últimos dias e ele me contou três sonhos. Não gosto de analisar um sonho único e inseparado, pois a interpretação seria arbitrária. Pode especular o que bem se entender a respeito de um sonho. Mas quando comparamos uma série de, digamos, 20 ou 100 deles, então podemos ver coisas realmente interessantes. Enxerga-se o processo que se desenvolve no inconsciente, noite após noite, e a continuidade da psique inconsciente estendendo-se através do dia e da noite. Presumivelmente, sonhamos o dia todo, embora não percebamos, devido à clareza da consciência. Mas, à noite, quando se dá o abésime do nervo mental, os sonhos irrompem, tornando-se visíveis. No primeiro sonho, o paciente se encontra numa pequena cidade suíça. Ele surge como uma figura muito solene, de um casaco negro e longo. Debaixo dos braços, carrega vários livros volumosos. Há um grupo de rapazes que ele reconheceu como ex-colegas de classe. Olham o paciente e dizem, não é sempre que esse fulano aparece aqui. Para compreendermos esse sonho, devemos lembrar que o paciente ocupa uma excelente posição e tem uma ótima cultura científica. Mas o nosso homem começou por baixo, e é realmente o que se pode chamar de self-made man. Seus pais eram camponeses pobres, e ele trabalhou arduamente para chegar à posição atual. Muito ambicioso e cheio de esperanças de subir ainda mais. É como um homem que tenha, num dia, percorrido a distância do nível do mar, até a altura de montanhas de 6 mil pés. E dali, aviste picos de 12 mil pés, que se encontram muito mais acima da sua cabeça, como torres. O lugar em que o paciente se encontra dá acesso a esses picos, o que faz esquecer que já galgou 6 mil pés, e começa imediatamente a galgar mais alto. Na verdade, embora não o saiba, ele está cansado dessa escalada, e, dessa vez, encontra-se completamente incapaz de ir mais longe. Essa falta de consciência é a razão dos sintomas próprios da doença das montanhas. O sonho quer dar-lhe o quadro da sua situação psicológica atual. O contraste entre a figura solene, vestindo longos casacos pretos, e livros grossos sobre os braços, aparecendo na cidade natal, e os rapazes dizendo que ele não aparece sempre por ali, significa que o paciente geralmente não se lembra de onde veio. Pelo contrário, esse homem só pensa em sua carreira, no futuro e na cátedra de professor que espera conseguir. O sonho o coloca de volta num ambiente de origem. Ele precisa considerar o quanto já conseguiu, se levarmos em conta as suas condições iniciais, e, também, que há limitações para o esforço humano. Portanto, antes de mais nada, quando os senhores abordarem um sonho, pensem, não entendo uma palavra do que está aqui. Recebo muito bem essa sensação de incompetência, pois, então, sei que será preciso um bom trabalho em minha tentativa de entender o sonho. O que faço é o seguinte, adoto o método filológico que está bem longe de ser livre-associação, aplicando um princípio lógico, a amplificação, que consiste simplesmente em estabelecer paralelos. Por exemplo, no caso de uma palavra muito rara, com a qual nunca antes nos defrontamos, tenta-se encontrar passagens de textos paralelos, se possível, aplicações paralelas onde a palavra ocorre. Aí, tentamos colocar a fórmula que adquirimos através dos conhecimentos de outros textos, frente à passagem que nos trouxe a dúvida. Se a tiver, então, tornado legível, podemos dizer, agora é fácil compreendê-la. Então, foi assim que aprendemos a ler hieróglifos e inscrições coniformes, e dessa forma, podemos ler o sonho. E agora, como podemos descobrir-lhe o contexto? Sigo simplesmente o princípio da experiência das associações. Imaginemos que um homem sonha com uma casa simples de camponeses. Será que sei qual o significado dessa casa para esse homem? É evidente que não. Como poderia saber? Então pergunto-lhe, o que pode ser isso? Em outras palavras, qual o contexto? Qual o tecido mental ao qual a designação, casa de camponês, está ligado? A resposta poderá ser surpreendente. É possível, por exemplo, que uma pessoa diga, água, será que eu sei o significado pessoal de água para essa pessoa? Absolutamente não. Se num contexto apresentar tal palavra a alguém, essa outra pessoa poderá dizer, verde, uma outra, H2O, o que seria completamente diferente. Haveria ainda novas, diria, infinitas possibilidades, mercúrio, suicídio, etc. Em cada caso, é possível descobrir a estrutura em quais as associações se inserem. Nisso, consiste a amplificação. Um procedimento lógico bem conhecido, aqui aplicado, exatamente para formular a técnica de descobrir o contexto. O Dr. Leonard F. Browning faz uma pergunta. Já que o paciente não conseguiu aceitar a interpretação, será que essa dificuldade não poderia ser ultrapassada através de alguma variação na técnica de análise? Jung responde, Se eu tivesse vocação para missionário ou para salvador, poderia ter usado um truque brilhante. Diria ao paciente, sim, é realmente o complexo materno. E ficaríamos meses a fio conversando nesse jargão. E talvez, no final, eu o vencesse. Mas a experiência prova que tal procedimento não é bom. Não devemos trapacear as pessoas, nem se o fizermos por bem. Não quero tirar as pessoas de seus enganos através de tapeações. Talvez fosse melhor, para aquele homem, se arrebentar do que salvar por meios errados. Nunca ludibrio as pessoas. Quando um homem me diz, vou suicidar-me, minha resposta é a seguinte, se essa é a sua intenção, não o faço objeções. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você está à procura de psicoterapia online, você pode entrar em contato comigo por e-mail, WhatsApp ou Instagram. Os endereços de todos os contatos estão na descrição. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui em 93. 93 e aí e aí Obrigado.